O Senhor está? O Senhor está? O Senhor é, o nosso Senhor Cristo, segundo o Senhor. O Senhor é, o Senhor é, o Senhor é, o Senhor é. Naquele tempo, Jesus viu um minhão chamar-me e disse, Sete, e o Senhor é, levantou-se e se viu. O Senhor é, o Senhor é, o Senhor é, o Senhor é. Então Jesus, manda a palavra e disse, Não são os que têm de saúde que precisam comer, mas sim os perigos. Eu não vim chamar os justos, vim chamar os pecadores, para dizer que não, não vou ver nada.